A Prefeitura de Rio do Sul está convocando familiares de 19 pessoas já falecidas. Vamos entender o porquê, qual é o motivo, né? Reportagem no ar, vai lá. As pessoas estão sepultadas nas gavetas do cemitério municipal no bairro Santana e no cemitério Jardim Primavera, no fundo Canoas. Mas como o uso da gaveta é limitado a cinco anos, é necessária a remoção dos caixões por parte dos familiares. As pessoas estão sepultadas nos gaveteiros devido à falta de condições financeiras, né? No momento em que ocorreu o óbito. São pessoas que foram ajudadas pela assistência social. O município de Rio do Sul tem esse plano, assim como muitos outros. O que a gente precisa? Estar retirando a cada cinco anos, que é o prazo que manda a lei municipal, para que outras pessoas possam estar ocupando. E nesse momento a gente está, assim, com uma situação bastante complicada, porque estamos no limite de gavetas para serem utilizadas. Para o procedimento é necessário entrar em contato com o departamento de patrimônio do cemitério municipal, que fica aqui no prédio central da Prefeitura de Rio do Sul. Os familiares ou alguém que conheça podem estar acessando no site da Prefeitura e essas pessoas precisam estar se dirigindo até o prédio central no centro de Rio do Sul da Prefeitura e trazer algum documento daquele ente querido, se tiver a certidão de óbito, né? Que é o ideal, e para estar fazendo, então, a retirada. O prazo para o procedimento é até 16 de março. Caso contrário, os restos mortais podem ser retirados e encaminhados ao ossário geral do cemitério municipal, de acordo com a lei do município. A gente tem que publicar o edital, deixar por 30 dias publicado, dar notoriedade, como nós estamos fazendo nesse momento, divulgar. E se não for retirado, nós, então, da Prefeitura, os responsáveis pelo cemitério, fazem a retirada dessa ossada que é depositada, então, na Santa Cruz.